Música O que é isso? Vou adorar com a gente Essa é a gente que me faz braço Vou dar uma vez que eu não vou Vou dar uma vez que eu vou Aja Aja sua Não se ela, não se ela, não se ela, não se ela Isso é isso que eu não vou Bala Bamba, Bala Bamba Bela Bamba, Bela Bamba Bala Bamba, Bala Bamba Tchau, tchau.